Fala galera do youtube, ai quase cagar a câmera aqui Fala galera do youtube, beleza? Trazendo mais de vídeo ai pro canal E hoje, rapaziada, eu vou fazer um vídeo ai Levando minha irmã lá no moinho O vídeo vai ser ai, minha irmã tá aqui, chega aqui Aí tá ela, ó Tem que abaixar a câmera Tá galera, nós vamos lá no moinho então Nós estamos aqui em casa, é, nós estamos aqui em casa Ainda né? Ainda né? Então vamos partir pra lá Meta de... quantos likes era? Meta ai galera de 30 likes ai eu vou fazer a parte 2 com ela, entendeu? Tá ligado? Tá Então galera, vamos embora pra lá, quando estiver quase lá perto eu volto com vocês Tchau Música 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 é seca antes, tá? não é pra ligar na foto? tá sim, deixa eu tirar o zoom aqui às vezes vai ter comra nesse bagulho eu já vim aqui galera eu não era muito sujo pela vez nós gravei um vídeo aqui e o painel estourou uma bombinha galera, se o meu celular não cair aqui se cair é foda ó, por dentro filmar lá em cima ó, tudo cheio de chujeira não tem telhado nenhum o que tu tá achando aí? assustador tá pegando sai de perto daqui a pouco cai o telhado ali ó ali tem uma parede acho que era uma casa ai caralho ó, vamos vamos ver aqui ó, já viu as outras casas ali atrás ó tem uma casa ali atrás uma lá atrás lá acho que ali morou, as pessoas né é, acho que sim, é uma casa morou gente ó galera, aqui atrás acho que nunca mostrei aqui atrás ó não tem nada pra mostrar porque entra nem de anel não tem? ó, vamos vamos passar ali atrás olha bem top o que que tu achou aí? foi legal quanto tempo não tinha ah... faz um o que? uns três anos que eu não vi mais aqui mas ainda tinha telhado agora caiu é verdade tem um monte olha galera aquela casa ali ó chujeira em cima ali ó deus livre olha galera o sol tá batendo aí na cama acho que ia aqui atrás ah, mas cachorra só pra assustar galera de deus aí galera foi ali atrás deu... encheu o celular eu coloquei no cartão de memória aqui eu trouxe um cartão de memória casa que enchei isso aí galera isso aí é a casa hein carai, tá cheio de abelha aqui velho vou morrer aqui hein então galera vamos embora então ó galera, olha o que minha irmã descobriu ali em cima tem uma parede nunca tinha visto que vai dar uma viva caralho velho em cima galera ali não tem uma viva esquece olha galera ó tem uma parede ali olha galera esse foi o vídeo se gostou deixa o like esse cachorro arrada aí né bastante likes galera é, deixa o like 30 likes trago minha irmã parte 2 aqui quase não tem nada pra mostrar aqui, mas comenta aí embaixo se eu levo minha irmã no cemitério lá, que eu já fiz um vídeo no cemitério lá, né cara, beleza? então, já se inscreva aí no canal, deixa aquele like pra fortalecer o canal quase aos 400 inscritos aí, compartilha o vídeo então galera e é isso até o próximo vídeo, falou valeu, ia nóis e fui! tchau tchau